E hoje a gente vai falar sobre um possível lançamento da Apple para esse ano, que é o retorno da linha S. Ficou interessado? Vamos lá comigo no vídeo. Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei no início do vídeo, a gente vai conversar sobre a possibilidade da Apple lançar, nesse ano, a linha S novamente, trazendo aí a linha 12S ao invés da linha 13. Pois é, se esses rumores aí se confirmarem, a gente não vai ter o lançamento da linha 13 dos iPhones esse ano, e sim o lançamento da linha 12S, que traz aí algumas pequenas modificações, talvez quase imperceptíveis. Mas antes da gente dar seguimento aqui nessas novidades, nesses rumores, já deixa aquele like aí para valorizar o canal, se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Aproveita e já me segue lá no grupo do Telegram, eu estou sempre interagindo com a galera agora, tirando algumas dúvidas que aparecem por lá, e também colocando cupons e links de produtos em promoção, quando eu encontro, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Me acompanha lá no Instagram também, estou sempre interagindo com a galera por lá, fazendo enquetes, e algumas enquetes acabam definindo o tema aqui do canal no YouTube, tá? Se você quer participar, me segue lá, arroba canal em análise, o link vai estar aqui embaixo. E uma novidade que a gente tem agora é que fizemos o canal do Tech Team, tá? Para quem não conhece, Tech Team é um grupo formado por mim e mais cinco amigos do mundo da tecnologia, que é o Luan do canal Ltech, a JuCyber do canal TecnoAge, o Alan, que é do canal Alan Leocádio, o André do canal André Felipe e o William do canal Bob Tech, tá? Todos nós nos juntamos, formamos o Tech Team Interativo, que é um canal que está disponível aqui agora no YouTube para você poder assistir, tá? Além disso, também começamos um podcast que já está disponível na maioria das plataformas, incluindo aí o Spotify, beleza? Esse novo canal aí vai ser bem bacana porque a gente sempre vai estar debatendo assuntos da atualidade referente à tecnologia, trazendo aí alguns entrevistados, tanto personalidades do mundo da tecnologia quanto outros influenciadores também, beleza? Então, vamos fazer algumas lives também e vai acabar rolando também alguns brindes em algumas lives. Então, se você não quer perder, os links vão estar todos aqui embaixo para você participar. Até a linha 6 dos iPhones, a Apple sempre costumou trazer também a linha S. Então, no ano ela lançava a linha 6, por exemplo, e no ano seguinte ela lançava a linha 6S. Parece que esse ano a Apple vai reviver aí a linha S, trazendo aí os iPhones 12S. A linha S da Apple sempre foi caracterizada pela pouquíssima mudança, só trazendo aí alguns leves ajustes, alguns leves aprimoramentos em relação à linha anterior. E a linha 12S, segundo os rumores, viriam sem a entradinha, sem a portinha para o cabo Lightning. Pois é, você não teria mais como carregar através de um carregador padrão, através do cabo Lightning. Você teria que carregar através da tecnologia MagSafe. Ou seja, provavelmente você teria que desembolsar uma grana a mais para poder comprar aí o carregador MagSafe. Um outro detalhe é que a linha 12S traria aí a diminuição do notch, que é uma coisa já esperada por todos nós, só que ao invés de você ter a diminuição lateralmente, você teria o encurtamento dele na altura. Ou seja, o notch manteria aí a mesma largura de hoje em dia, mas com a altura um pouquinho mais diminuta. Um outro detalhe que a linha 12S traria também é o retorno do Touch ID, só que dessa vez diretamente na tela do aparelho. Mas segundo os rumores, esse Touch ID só seria aplicado no iPhone 12S Pro e no iPhone 12S Pro Max, tá? Não sendo mencionado o que aconteceria com os demais aparelhos da linha 12S, tá? Não se sabe se não viriam com Touch ID nenhum ou se esse Touch ID seria deslocado para a lateral do aparelho, podendo ser até incluído aí no botão de liga e desliga. Se esses rumores se confirmarem, a Apple vai reviver a linha S, como a gente viu aí na linha 4S, como a gente viu na linha 5S e na linha 6S também, traríamos agora o S para a linha 12 dos iPhones. E os rumores já indicam até quando que isso viria a acontecer, que seria em setembro desse ano, tá? Então, ao invés da Apple lançar a linha 13, eles lançariam a linha 12S. E você aí, o que achou dessas novidades, comenta aqui embaixo para mim se você curtiu ou não curtiu a possibilidade da linha 12S retornar aí ao mercado. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye-bye! E aí